Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Rodrigo do Responde Aí E hoje, galera, nós estamos aqui começando mais uma videoaula do nosso curso de derivadas, beleza? Então, já sabe, pega a caneta, já pega a sua folha aí do lado E vamos que vamos que nós vamos dar mais um passo aqui no nosso curso de derivadas Show de bola, galera? Então, vamos lá É o seguinte, antes da gente começar, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E comenta aqui embaixo do que vocês estão achando, galera E aí, estão curtindo o nosso curso de derivadas que a gente está fazendo para vocês? Deixa o feedback de vocês porque ele é importante para a gente, beleza? E compartilha com todo mundo para que eles possam vir aqui aprender mais sobre derivadas com a gente Show de bola? Então, vamos lá Hoje, na nossa videoaula, eu preparei aqui alguns exercícios do nosso último assunto Para você que não sabe, a gente acabou de ver como calcular derivadas de funções exponenciais e logaritmas Então, se você ainda não viu esses dois vídeos, esse vídeo, o que eu te recomendo? Pausa esse vídeo aqui agora Vou deixar um cardzinho aqui do lado da nossa videoaula que a gente teve agora há pouco, tá bom? Dá uma olhada lá E vamos que vamos porque ela vai ser importante para a gente poder resolver esses exercícios Hoje, os exercícios são em função daquelas derivadas, beleza? Então, vamos que vamos, galera Vamos começar aqui o nosso exercício pelas questões letra A e B Que vai ser o quê? A vai ser a letra A, 7 elevado a x e a B vai ser 3 elevado a x E basicamente o que ele está querendo que a gente faça é que a gente derive essas duas funções, beleza? Então, nós vamos derivar E para a gente derivar, a gente está tendo uma função exponencial A gente vai usar a nossa formulazinha aqui da derivada de uma função exponencial Então, ele quer que a gente derive isso daqui E que a gente derive isso daqui também, beleza? Então, basicamente, a gente vai montar esse esqueleto aqui e vamos ver como é que vai funcionar, certo? Então, vamos lá Derivada de 7 elevado a x Vai ficar como? Eu vou repetir a base Olha aqui, ó A elevado a x Eu estou repetindo a base, então vai ficar 7 elevado a x, ok? Vezes o ln da nossa base Aqui a nossa base é a ln de a Aqui a nossa base é 7 Então, vai ser vezes ln de 7 Beleza, galera? Tranquilo? Então, essa aqui é a derivada de 7 elevado a x, certo? Então, vamos lá Vamos para essa A mesma coisa Como é que vai funcionar? Vamos repetir a base A base aqui era a elevado a x Vai ser 3 elevado a x Aqui nesse caso 3 elevado a x Vezes o ln Aqui da nossa base Que vai ser ln De 3 Beleza? Então, a gente repetiu a nossa função, né? A gente repete a função exponencial E multiplica pelo ln da base Beleza? Show de bola? É basicamente isso, galera Os exercícios de derivada de funções exponenciais Costumam ser simples Exatamente desse jeito Basta você replicar o esqueleto Certo? Tranquilo? Show de bola Então, agora Vamos para o nosso próximo exercício Isso aqui, ó Letra C e letra D O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente calcule a derivada Dessas duas funções logaritmicas Agora, a nossa fórmula vai mudar Agora, a gente vai usar Essa aqui, ó Beleza? Derivada de log de x na base a Vai ser 1 sobre x Vezes o ln de a Ok? Então, como é que vai funcionar? Seguinte Que é derivado Isso aqui Vamos lá Log de x na base 3 Como é que vai funcionar? Vai ficar 1 sobre x, tá vendo? O x repete Então, 1 sobre x Vezes ln De 3 Desse jeito Beleza? E esse daqui? Beleza? Vamos calcular isso aqui Ih, Rodrigo, peraí Tem um problema Não tem a base Pois é, é aí que entra o truque Para você aí que tem um pouco mais de dificuldade com o logaritmo Quando a gente não escreve aqui a base Isso quer dizer que a base é igual a 10 Tá bom? Então, quando você ver Que não tem nada escrito aqui embaixo Já pensa logo Opa, base é igual a 10 Ok? Então, vamos lá Vai ficar 1 sobre O x Vezes O ln De 10 Ok? Tranquilo, galera? Show de bola? Então, é isso aí, galera Então, eu trouxe esses exercícios aqui para vocês Como eu falei Não costuma ter uns exercícios muito complexos Quando envolve derivada de função exponencial E nem de logaritmo Tá? É basicamente uma aplicação das duas fórmulas Tá? Aqui, ó Aplicação dessa fórmula aqui E dessa fórmula aqui Tá? Você vai aplicar essas duas fórmulas E vai encontrar o resultado que você está desejando Beleza? Tranquilo? Então, é isso, galera Vamos ficando por aqui É, já sabe Comenta aqui embaixo O que vocês estão achando da videoaula Tá? Isso é muito importante para a gente Porque a gente está montando aqui Estruturando o nosso curso derivado para vocês Deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal E comenta aí de novo, né? Comenta aí com a gente E compartilha com todo mundo, galera Para que eles possam vir aqui E aprender mais sobre derivadas Ok? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!